Eu acho que os caras vão ensaralhar aí do lado direito da faca, ó. Dá uma olhada no morro pelo lado direito. Tem mais. Tem mais. Aonde que é esse tiro aí? No baú da esquerda, no baú da esquerda. Lá no lado direito da faca, no lado direito da faca. Eles entraram? Entraram, encontraram. Tinha um dos 4 aqui, tá tudo vestido igual. Matou todo mundo? Uhum, uhum. Deixa eu ir pegar o ID aí. Onde que eles estão? Tem um vivo aqui ainda. Tá com a mão levantada. Aonde que eles estão? Qual o lugar da faca? Pô, vocês pensam que é bonito ficar invadindo favela aí, mano? Escuta, escuta, mano. Escuta o caramba, pô. E aí 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 E aí